Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos bem. Eu sou a Cris Machado, aqui do canal Cris Machado Arte e Crochê. Hoje, eu venho trazer pra vocês uma novidade bem legal. Eu, juntamente com outras amigas, que é a Crochê Cirlei, Elisa Segantini Crochê, Crochê da Lala e Ivonete Artes e Crochê, trouxemos pra vocês uma novidade bem legal, que vai ser muito proveitosa pra cada um. Nós criamos a hashtag Dicas de Crochê, que é o quê? A gente vai tá gravando dicas de crochê pra vocês, esclarecendo suas dúvidas. Então, fiquem ligadinhas no canal das meninas, porque sempre que possível, nós postaremos vídeos dando dicas e esclarecendo todas as dúvidas de vocês. A primeira dica hoje é o sinal. Então, não peguem encomenda sem antes pedir 50% do valor da encomenda. Se a sua encomenda deu 200 reais, você pede 100 reais de entrada. Por quê? Essa entrada vai te garantir a compra do material pro seu trabalho. E também vai te garantir que a cliente vai voltar pra pegar a encomenda. Por quê? Ela não vai querer perder os 50% que ela deu, né? Agora, se você não pedir a encomenda, ela pode vir pegar ou não. Não é verdade? Você fica com risco, porque você vai empatar o seu dinheiro do material e ela pode não buscar a encomenda. E você pedindo os 50%, com certeza ela vai voltar. Eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive, que não foi agradável e que me fez passar a pegar os 50% antes de qualquer encomenda. A encomenda pode ser 50 reais, que eu peço metade pra poder começar. Bom, foi assim. Uma moça me encomendou 10 panos de prato, pintados à mão e com crochê, e um caminho de mesa espiral. Foi uma encomenda só, foi tudo isso. Tá, eu não pedi os 50%. Ela já tinha comprado várias vezes comigo, já tinha feito outras encomendas, pagou direitinho. Aí, na confiança, eu fiz pra ela essa. Quando eu terminei, ela não veio buscar. Eu mandei a mensagem pra ela que tava pronto, ela falou que vinha buscar e me pagar. Ela não veio. Aí, eu mandei a mensagem de novo, ela visualizou e não respondeu. Aí, eu mandei outra mensagem falando pra ela que o trabalho estava pronto e que ela viesse buscar, ou então eu venderia o trabalho, porque eu precisava do dinheiro. Meu dinheiro tava empatado em material. Aí, ela colocou pra mim, estou com os problemas aqui, mas assim que eu puder, eu deposito o dinheiro pra você e vou na sua casa buscar a encomenda. Eu, tá bom, então vou aguardar. Aí, esperei e nada dela me responder nem me dar nenhuma satisfação. Aí, eu mandei outra mensagem pra ela e ela visualizou e não respondeu. E daí, todas as mensagens que eu mandava pra ela, ela visualizava e não respondia. Resultado? Tomei um prejuízo de 500 e poucos reais reais na época. Fiquei nesse prejuízo por um bom tempo, até que eu conseguisse vender toda a encomenda que ela tinha feito. Não foi fácil. Fiquei com o dinheiro empatado um bom tempo e fui vendendo aos poucos. Fui mostrando, né, as pessoas que tinham interesse. Até que eu consegui vender todo aquele trabalho. Então, até eu recuperar o dinheiro do material que eu tinha gastado, demorou bastante, pessoal. Então, a partir daí, eu não pego. Como diz aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria, não é verdade? Então, não pego mais sem sinal. Pode ser 50 reais. A pessoa tem que me dar 25 pra eu começar a encomenda, senão eu não faço. Então, e a dica que eu dou pra vocês é exatamente essa. Não pegue encomenda sem pegar 50% do sinal. Por quê? Tem pessoas que tem como fazer grande estoque de linhas, não é verdade? E agora, quem tá iniciando que não tem? É muito importante pegar os 50% do valor. Por quê? Com esse 50% você vai comprar as linhas, não vai tirar do seu dinheiro, porque você vai tá comprando com o dinheiro da cliente e você vai conseguir fazer um estoque de linhas. Aos poucos, entendeu? É muito importante. E você vai garantir uma coisinha muito preciosa, que a cliente vai voltar. Porque ela não vai querer perder o valor que ela já pagou e ela vai voltar. Pode acontecer o imprevisto lá, porque imprevistos acontecem, né? Mas ela vai falar assim, Cris, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu posso depositar pra você amanhã ou depois da manhã? Ela vai depositar. Ela vai voltar, porque ela não vai perder o que ela já pagou. Porque ela sabe que se ela não depositar o restante, você não vai entregar a encomenda. Ela não vai perder, né? Então, é muito importante que a gente fique atentas a esses pequenos detalhes. Não peguem, pessoal, não peguem, porque o prejuízo vem. Então, a dica que eu dou pra vocês é essa, tá bom? Uma dica preciosa, valiosa, que vai te ajudar a fazer o seu estoque. Aos poucos, você vai fazendo o seu estoque, pegando sempre o sinal. Você vai comprando, você vai ter o seu estoque e você não vai ficar no prejuízo, tá bom? Pessoal, essa dica, essa foi a dica de hoje. A nossa primeira dica da hashtag. Vai ter várias, tá? Fiquem de olho no canal, ative as notificações, ative o sininho. Tanto no meu canal, quanto no das meninas. Porque assim, como a gente for postando vídeo, vai chegar a notificação pra vocês, tá bom? Eu vou deixar o link do canal da Crochê Cirlei aqui embaixo, da Elisa Segantini Crochê, da Crochê da Lala e da Ivonete Artes em Crochê. Elas vão postar dicas sempre que possível. Sempre que possível, nós vamos postar dicas pra vocês. Então, fiquem bem atentas às notificações. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa que te deixe assim intrigada e queira resolver, mande aqui o comentário aqui embaixo, que a gente vai fazer um vídeo esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? Dando dicas e ajudando, que a nossa hashtag foi criada pra isso, pra ajudar vocês, tá bom? Beijo, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Compartilhe a nossa hashtag, hashtag dicasdecrochê, e fiquem de olho aqui no canal, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e que Ele abençoe a todas nós!